Capítulo 10 No Nepal Depois de garantir a seus amigos em Simla e no norte da Índia que ele estava vivo e bem, Sundar partiu novamente para o Tibete em maio de 1913, enquanto caminhava em direção a uma vila localizada ao longo da trilha que levava aos Himalaias. Sundar notou dois homens ao longe indo à sua frente. Enquanto caminhava, percebeu que um dos homens caiu de repente. Quando Sundar os alcançou, o homem que caíra estava coberto com uma túnica. O que aconteceu com seu amigo? Sundar perguntou. Ele tropeçou e caiu e agora está morto, disse o homem. O que devo fazer? Não tenho dinheiro para pagar um enterro e não quero deixá-lo aqui para os chacais comerem. Sundar ficou tocado pela situação do homem e decidiu entregar seu cobertor e as duas pequenas moedas que alguém lhe dera antes dele partir para o Tibete. Ele disse enquanto entregava seus pertences ao homem. Aqui, pegue isso. Sei que não vai adiantar muito, mas vai ajudar. Que Deus conforte você. O homem ficou muito agradecido e Sundar seguiu seu caminho. Ele estava quase chegando à vila, quando o homem veio correndo atrás dele e gritou, agarrando o braço de Sundar. Ele está morto. Meu amigo está realmente morto. Sundar olhou para o homem de forma curiosa. Claro que ele está morto. Eu o vi cair. Do que você está falando? O homem desatou a chorar. Sado, meu companheiro e eu estamos juntos há muitos anos. Cada um de nós se revezava fingindo este amor a fim de obter dinheiro de viajantes inocentes. Depois de enganá-lo, descobri o meu amigo, mas ele não se levantou. Eu sacudi e ele não acordou, pois estava realmente morto desta vez. O rosto do homem estava pálido agora. Perdoe-me, Sado. Perdoe-me por enganá-lo. Obviamente, incorri no descontentamento dos deuses. Sundar estendeu a mão e colocou a mão no ombro do homem perturbado. Meu amigo, o que você fez foi errado. Lamento que seu companheiro tenha morrido, mas deixe-me lhe falar a respeito de alguém que é o Senhor da vida e da morte. Sundar passou a compartilhar o evangelho com o homem. O homem ouviu com atenção, fazendo perguntas enquanto Sundar falava. E mais tarde perguntou se ele também poderia se tornar cristão. Após a conversão do homem, Sundar o enviou a caminho da cidade de Gasval, onde havia uma estação missionária e missionários que poderiam instruir ainda mais na nova fé. Sundar continuou seu caminho pela passagem da montanha que levava ao Tibé. Como sempre, o verão no Tibé foi uma mistura de provocação e abuso em algumas aldeias, e pregação e perguntas em outras. Ele também conseguiu algumas oportunidades excelentes para pregar. Em uma ocasião, enquanto Sundar subia uma montanha, encontrou um homem rezando em uma caverna. Para não adormecer, enquanto orava e meditava, o homem amarrava seus longos cabelos no teto da caverna. Sundar entrou na caverna e perguntou ao homem o que ele fazia. Sundar, eu levei uma vida buscando prazeres mundanos, mas isso só me trouxe vazio e não acalmou meu medo de tudo desconhecido. Então, então, vim para esta caverna para abandonar o mundo e procurar a iluminação que afastará meus medos. E você encontrou o que procura? Perguntou Sundar. Sunda, então, começou a compartilhar o evangelho com o homem. Um olhar de deleite se espalhou devagar pelo rosto do homem, até que ele não conseguisse mais conter sua alegria. O homem desamarrou os cabelos do telhado da caverna, e saltou de alegria. Agora minha alma está em paz. Ele declarou. Sado, eu quero este Jesus Cristo. Faça-me de cima dele. Leve-me até ele. Sundar guiou o homem em uma oração e explicou-lhe mais sobre o cristianismo. Antes de partir, Sundar encorajou o homem a ir até o posto missionário mais próximo. Em outra ocasião, Sundar havia sido expulso de uma vila por uma multidão enfurecida. Ao fugir da vila, ele começou a caminhar por uma trilha estreita, quando de repente escorregou e soltou uma grande pedra. A pedra rolou pela trilha e caiu no chão, bem em cima de uma enorme cobra negra, esmagando-a e matando-a. Um garoto que estava próximo viu o que tinha acontecido. Ele correu para Sundar explicou que ele acabara de matar a cobra que havia mordido e matado vários moradores da vila. As pessoas tinham tanto medo da criatura que não usavam mais a trilha ao longo da borda estreita que ele estava seguindo. O garoto então correu para a vila e contou a todos o que havia acontecido. Os moradores da vila ficaram tão agradecidos que convidaram Sundar para voltar à vila e ficar com eles. Dessa vez, eles ouviram com atenção, enquanto ele compartilhava sua fé com eles. Ainda em outra ocasião, Sundar estava caminhando por um desfiladeiro íngreme coberto por pedras afiadas quando seus pés começaram a sangrar. Quando ele se sentou na beira da estrada para enfaixá-los, um homem que caminhava pela mesma trilha parou para falar com ele. O homem se apresentou como Tachi e perguntou o que levava Sundar a andar descalço por um terreno tão áspero. Sundar explicou a Tachi sobre Jesus Cristo e o Evangelho e seu desejo de compartilhar sua mensagem com o maior número possível de pessoas. Quando Sundar terminou de enfaixar os pés, os dois homens começaram a caminhar juntos. Tachi explicou que ele era alguém que buscava a verdade, mas se via perplexo com mais dúvida que nunca. Quando chegaram à sua aldeia, Tachi pediu a Sundar que ficasse com ele e contasse à família sobre Jesus Cristo. Sundar ficou com Tachi por uma semana, compartilhando o Evangelho antes de viajar para a próxima aldeia. Duas semanas depois, Sundar decidiu voltar e visitar Tachi para a surpresa e deleite de Sundar. Tachi anunciou que ele e sua família haviam se tornado cristãos. Agora eles queriam ser batizados. Sundar lembrou a eles que aquele era um ato perigoso, que poderia haver graves consequências quando o lama descobrisse o que ele havia feito. Tachi explicou que ele já servira como secretário do lama no passado e, como resultado, ele tinha um relacionamento amigável com ele. Então ele já tinha ido ao lama e dito o que queria fazer. A princípio, o lama não ficara satisfeito, mas por causa de sua amizade com Tachi, ele permitiu que ele e sua família fossem batizados, desde que não tentassem persuadir ativamente outros a se unirem à nova fé. Sundar ficou espantado com a mente aberta de lama e batizou com alegria Tachi e os oito membros de sua família em um rio próximo. Por fim, as sombras começaram a se alongar e o frio do outono permeou o ar, enquanto Sundar começava a jornada de volta pelas montanhas para a Índia antes da chegada do inverno. De volta à Índia, Sundar ficou em Simla por várias semanas antes de iniciar uma excursão pela aldeia da região norte do país. Seus sucessos no Tibete durante o verão o estimulavam. Em todos os lugares que Sundar ia, ele encontrava pessoas que precisavam ouvir as boas novas de que Jesus Cristo era a única pessoa que poderia tirá-los do desespero. Em maio de 1914, Sundar se viu pregando em uma área em que nunca havia estado antes, entre a fronteira da Índia com o Nepal. Enquanto caminhava, sentiu fortemente que Deus queria que ele atravessasse a fronteira e fosse pregar no Nepal. Seria uma empreitada perigosa. Os cristãos eram ainda menos bem-vindos no Nepal que no Tibete. Para piorar as coisas, para entrar no Nepal legalmente, era necessário o passaporte nepalês. E era impossível para um cristão conseguir que um passaporte desse fosse emitido para si. Apesar dos obstáculos, Sundar decidiu ir de qualquer maneira. Ele comprou tanto os Novos Testamentos em nepalês quanto conseguia carregar e partiu para lá. Sundar atravessou a fronteira para o Nepal através de uma trilha alta onde não havia soldados ou guardas da fronteira em patrulha. E começou a jornada para o interior do país proibido. A jornada foi incrível. Sundar estava com tanto frio que suas mãos e pés incharam três vezes mais que o tamanho normal. E ele sentia fome e sede constantes. Ainda assim, subia uma montanha após a outra. Descendo cada um e atravessando os rios gelados, profundos e com grande correnteza enquanto continuava o caminho. Para sua surpresa, Sundar recebeu uma recepção calorosa em muitas das aldeias pequenas que pontilhavam as montanhas. A maioria dos habitantes dessas aldeias nunca tinham visto um estrangeiro antes e com certeza nunca ouviram o evangelho. Assim ele falou em sua língua nativa ao povo nepalês que entendeu a maior parte do que ele dizia. Mais adiante, no final de junho, Sundar chegou ao destino, a cidade de Ilã, uma das maiores cidades do Nepal. Uma guarnição do exército nepalês estava de guarda lá. Ciente do risco assumido, Sundar entrou em Ilã e começou a pregar no mercado. Uma multidão logo se reuniu à sua volta, olhando com olhos arregalados para aquele homem que ousava entrar no meio deles e falar sobre um Deus que havia ressuscitado dos mortos e iria julgá-los um dia. Enquanto as pessoas faziam perguntas, a multidão cresceu até chegar a várias centenas de pessoas. Sundar estava explicando sobre a morte de Jesus na cruz quando seis soldados enromperam por entre a multidão, acompanhados por um oficial de alto escalão. Berrou o oficial. Quem lhe deu permissão para pregar respeito desse Deus estranho em nosso reino? A multidão se encolheu, no entanto, Sundar se levantou. Ele declarou, Eu não vim por ordem de ninguém exceto do chefe de todos os oficiais, o rajar de todos os rajás e o criador de tudo o que foi criado. O oficial ficou vermelho de raiva, mas Sundar continuou com sua voz firme. O único Deus verdadeiro chamou todas as nações para a vida eterna, mas o povo nepalês não tem conhecimento desse fato maravilhoso. Então eu vim lhes contar, essa vida eterna é possível por causa da morte do Filho de Deus, Jesus Cristo. Se você não tiver fé nele, chegará o dia em que você estará diante dele e fará um relato de sua vida como eu estou diante de você neste exato momento. O oficial retrucou. Bem, veremos isso mais tarde. No entanto, eu posso lhe dizer o que vai lhe acontecer agora. Você será colocada em nossa prisão e todos veremos se seu Cristo virá socorrê-lo. Sundar não ficou surpreso. Não tenho medo da prisão. Se eu temesse, jamais teria vindo para cá. Embora você prenda meus pés em um tronco para que eu não possa andar, ainda estarei livre em minha alma. Se você fizer isso comigo, considerarei meus pés não na madeira, mas na rocha, que não pode ser movida. Não fale mais nada, ordenou o policial olhando em volta para ver como a multidão estava reagindo. As pessoas estavam assistindo com passividade. No entanto, Sundar continuou. Enquanto tiver vida em mim e uma língua para falar, não vou parar de falar sobre meu Cristo. Sobre custódia ou não, estou pronto a dar a minha vida para que você possa ouvir as boas novas. O policial resmungou e virou-se para um dos soldados. Já ouviu o suficiente. Leve-o embora e jogue-o na cadeia. Mas, Senhor, disse o soldado, se este seguidor de Deus Cristo entrar em nossa prisão, ele a poluirá. Você está certo, disse o oficial. Seria melhor nos livrarmos dele completamente. Leve-o até o limite do nosso território e mande-o para fora. Então ele olhou de forma fixa para Sundar de novo. Eu proíbo que você entre nesse território na cidade de Inlan. Outra vez. mãos ásperas agarraram os braços de Sundar e ele foi arrastado para fora do mercado e levado para fora da muralha da cidade. Um dos soldados lhe disse, apontando para o sul, vá e não volte mais. Se você for visto nessa região, novamente será preso. Sundar caminhou mais ou menos uns dois quilômetros depois e sentou-se em uma pedra, imaginando o que deveria fazer a seguir. As pessoas em Inlan estiveram atentas enquanto ele pregava no mercado e ele tinha certeza de que se pudesse conversar com elas um pouco mais, algumas delas entenderiam o que ele dizia. Ele não tinha dúvida, no entanto, de que o oficial e os soldados estavam falando sério. Ele seria jogado na cadeia se retornasse à cidade. No entanto, essa era uma consequência que Sundar estava disposto a enfrentar. De repente, ele sentia uma paz tomar conta de si. Se ele fosse jogado na prisão, isso significaria que poderia passar muitos dias ou até meses compartilhando com os prisioneiros. Talvez Deus o tivesse enviado a Inlan para alcançar essas pessoas. Com novo entusiasmo, Sundar se enrolou no manto, cor de açafrão, e partiu de volta para Inlan. Pouco tempo depois, Sundar estava pregando de novo no mercado de Inlan dessa vez. Porém, as pessoas estavam mais cautelosas em parar para ouvi-lo. Sundar tinha certeza de que era porque eles não queriam ser presos pelos soldados por demonstrar interesse nessa nova religião, que seus líderes obviamente temiam e desprezavam. Sundar estava pregando há apenas alguns minutos quando um grupo de soldados entrou no mercado e mais uma vez o prendeu. Dessa vez, porém, eles cumpriram a ameaça. Sundar foi arrastado para a cadeia. Na prisão, Sundar teve o roupão arrancado e foi obrigado a deitar de bruxos no chão, onde suas mãos e pés foram amarrados com correntes. Então, o soldado apareceu em sua cela, carregando um grande pote de barro. Ele esvaziou o conteúdo do frasco nas costas de Sundar. Sundar ofegou quando percebeu o que o frasco continha. Sangue e sugas. Ele se preparou para suportar o tormento quando as criaturas se enterraram em suas costas e começaram a sugar seu sangue. A dor era insuportável. E Sundar se viu mordendo os lábios enquanto orava em silêncio e pedia a Deus forças para suportar a tortura. No entanto, as sanguessugas não eram a única tortura que seus captores tinham em mente. Logo, uma multidão enlouquecida pelos soldados reuniram-se do lado de fora das grades de uma cela. Elas gritavam insulto contra ele, bem como atiravam pedras. Além de lixo, frutas e legumes podres, resíduos e qualquer outra coisa em que pudesse pôr as mãos. Após duas horas de abuso e tortura, a dor das sanguessugas, sugando o sangue das costas de Sundar, começou a diminuir. Uma paz varreu Sundar e ele começou a cantar e louvar a Deus. Ao som de seu canto, a multidão cresceu e pressionou com mais força contra as barras da cela. Era uma oportunidade muito boa para se perder. Então, Sundar começou a pregar e contar às pessoas mais sobre Jesus Cristo e a mensagem cristã. Agora, ninguém mais atirava nada contra ele. E uma calma se estabelecera sobre a multidão enquanto as pessoas ouviam com atenção as palavras do homem acorrentado na cela à frente deles. Sundar podia perceber a confusão em seus olhos e sabia com exatidão o que eles estavam pensando. E ele abordou a preocupação deles. Eu sei o que vocês estão pensando, disse ele. Vocês estão com medo e se perguntando que poder é esse que me permite pregar vocês enquanto meu corpo está sendo devorado por sanguessugas. E vocês me lançam todo tipo de maldade. Esse poder é Jesus Cristo e tenho o privilégio de sofrer por ele. Por fim, os soldados ficaram fartos de sua pregação e quatro deles invadiram a cela. Sundar podia ver o medo nos olhos deles. Sem dizer uma palavra, os soldados tiraram sua corrente e o arrastaram para os arredores de Inlan. Lá, um dos soldados jogou sua túnica e o Novo Testamento a seus pés. e mais uma vez o advertiu para não voltar à cidade. Dessa vez, Sundar não voltou a Inlan. Ele sabia que as pessoas de lá haviam visto e ouvido o Evangelho naquele dia. Em vez disso, tonto pela perda de sangue causada pelas sanguessugas, Sundar cambaleou para longe de Inlan e começou a longa e cansativa jornada de volta para casa. Depois de atravessar a fronteira de volta à Índia, ele se encontrou com um homem chamado Tarsh, um cristão tibetano que havia trabalhado com os missionários moravianos. Sundar ficou feliz em vê-lo. Tarsh banhou as costas de Sundar que havia sido devastada pelas sanguessugas com iodo e cuidou dele enquanto ele se recuperava da aprovação em Inlan. Embora Sundar tivesse sofrido fortes dores por muitos dias, ele considerou a primeira jornada missionária ao Nepal um sucesso. Centenas de pessoas ouviram falar de Jesus Cristo pela primeira vez e ele determinou a si mesmo que voltaria um dia para dar continuidade à pregação no país.